o salve galera beleza mais um giro sega aqui falando uma notícia que tá meio atrás acho que de onde parece que é florim da mesa entre as cinquenta séries sobre o espírito olha aqui o texto do foro chaves que ela diz a ver florim da mesa entre as cinquenta séries sobre o espírito viva de roberto com os bolanos atriz florim da mesa prometeu e cumpriu a eternidade florim da ingressou com processos legais quando a série sem querer querendo que contar a história de espírito em oito episódios para o max na segunda quarta ocorreu uma audiência de um procedimento de conciliação no instituto nacional do direito do autor méxico ainda autora na ocasião ouvidar ex-diretora da televisão maria de carmen rocha adai que é supostamente ligados sem a tradição informações conciliares sobre a relação pessoal com o espírito maria também foi na época da mãe roberto como testamanteira ou seja a pessoa responsável por cumprir as vontades expressa em seu testamento ao programa ventaneado da vesteca advogada mariana olá coaga que representa o fim diz que a atriz não é contra a relação de uma série mas que a professora conte a história real respeite o lugar de espírito para tanto ela diz que poderá ser feito tudo o que esteja conhecido para garantir o respeito a direitos inclusive bloqueia a pressão da obra florim da lega que é dono dos dias para roberto com do lente só de hora que ele é irmão pouso disse que esse é um ponto que ficou aberto no tratamento de espírito o que vem se solicitando conflito com o filho do escritor roberto comas fernandes presidente do grupo x espírito a atriz também disse que não foi chamada em um momento para dar a atualização do dia mais dele e da própria para a série que pode ler traz danos reparar só pode demorar a moção a pressão com uma sustentação de ferreira é galera notícia palpado é esse sorrindo a contra dessa série que aí vamos ver o que que dá então fraguizinha um tiro cega rapidão e até os próximos vídeos valeu e fui